Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus, vamos lá! Amém! 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 Cara, obrigado por ter assistido o vídeo. Se você é assinante do Guitar Tracks, esse backing track já está disponível lá para você. Se você não sabe o que é o Guitar Tracks, é uma assinatura mensal que eu tenho para você ter acesso a todos os backing tracks dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Coloquei um vídeo novo que eu estou tocando, o backing track está lá disponível para você, beleza? Se você quiser aprender a fazer seu próprio backing track para você tocar, tem meu curso Gravando do Zero. Está tudo aqui na descrição. E se você quer melhorar a sua técnica na guitarra, tem o meu curso Guitarra Rock. Está aqui na descrição. Seja meu aluno com os links aí para você acessar, beleza? Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus, valeu! Tchau! 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 Tchau!